Twix! Twix! Olá! Foi-te a uma volta! Deu-me aconjito! Me enchi o ala! Não troco por nada deste mundo! Onde tu vais pequeno? Lá vai eu! Não sei por onde é que ele vai! Ah! Vai para casa! É só ver! Se não é só apanhar morangos! É mais difícil limpar a planta! Ó! Tirar as folhas velhas! Tirar as guias! Tirar as guias! Ah! Esguias! Tirar as guias! Tá vendo? É assim! São mastufas! Que não estão prontas! Não estão quase prontas! Plantas! Outros da França! Só vou dar morango! Para a gosto! Estes! Estão a ver! É da flor que dá o morango! São boas! São boas! Muito boas! Os morangos! São de comer e chorar por mais! São de comer e chorar por mais! São de comer! São de comer e chorar por mais! Estas são pequenas! Agora há pouco morango! Vou apanhar no sábado! Este é um tanque grande mais próximo à piscina É daqui que regam os morangos Este é um motor que tira a água do tanque para regar Aqui são as plantas Ficando o a fazê-las Pronto E é assim Pessoal Fiquem bem